Meike e Manu, vocês já sabem que eu sou o Manu da Costa, que adora do conteúdo streamer E hoje estamos aqui com um vídeo que na qual saiu o top 5 do vídeo anterior com o filho de melhores players Vídeo que eu peguei, que eu gravei e legendei algumas partes e narrei também algumas partes Espero que gostem, tá um negócio assim meu logo, meu diferenciado E já, sem mais relação, vamos lá pro vídeo E aí A espada pra chegar no raio E aí 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 O E aí E aí E aí tivemos um finalzinho com o Mangordo e o Six que já jogou um bocadinho mal usando aquela espada já com o Mangordo Pai que dá muito dano no Kratos mano, tá dando no Kratos pra fugir, Mangordo é no Rai, Kratos dá uma bolacha no pão, eliminou o pão Kratos fica lá em cima, olha não tem muita vida, tá bem eliminado pelo Mangordo que tava bem conseguindo andar no Rai Agora ele vê Six vs Mangordo mano, quem que vai vencer essa? Mangordo usa a espada, Mangordo não Six usa a espada, já recebe muito dano, já não tem material Mangordo pra ele buscar, epa, bolacha aí, aqui demos um bocadinho, o Sodeva, o Kratos, o Kratos mano, o Kratos já vai bem afobado já elimina o Kratos, mas também ao sair do bloco do Thiago, o Thiago ele elimina com o SMG e o Thiago vai, o Thiago vai já bota o mini, batem, usa a espada pra descer, bem jogado, bem pensado, agora ele não vestir o Thiago, o Sodeva, mano aqui meu, aqui meu, aqui meu, foi bolacha, aqui, 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 teve uma mulher, até vou ficar assustado tá vedando aqui, desconta, deixa tonto, mas calma, vai chegar até quando eu peguei um pouco de um bocado de material ele tá bem de material, mas o Thiago em contrapartida, tá no rastro, me vem, pego, tenta subir, tenta pegar o Rai já tá dando no, no, no Thiago, eu deva tentar subir, mano, tenta pegar o Rai, sou o dano que eu tava, ele meteu mano eu deva já ficou tonto, eu deva tá tonto, mano, tá só matando quando poderá usar mini, ele tem mini aí, só vocês verem, ele tem mini, tem bom material, enquanto aplicar o mini, o Thiago não permite, mano, epa morreu de queda, eu tava tonto, e aqui temos um bocadinho do Thiago, Flores, o Thiago e o Kratos o Thiago aqui morre de uma forma meio, meio assim, sem pensar, em que ele se diria da atura do Fábio mas o Kratos também não se derrubou durante muito tempo, o Thiago já aplicou um bloco, o Doris também já aplicou outro bloco também não consegui mais narrar, bem por causa da bolacha que tá em que a cidade só sei que o Pão tava lá em cima campeira, mano, o Pão só tava lá em cima, bem posicionado, o Doris em contrapartida, já não tem muita vida esse foi de base, foi de base, epa, Storm lhe levou, mano, mano, e aqui temos o Doris, o Six e o Odeva no final desse Torno, mano, o Six já não tem muita vida, o Odeva não tá bem posicionado, né, bem posicionado com muita vida o Doris tá com mais vida em relação ao Six e o Six, já passa ali a correr, mano, aquele que passou ali o Six, bem aleijado, epa, dano aí no Odeva, mano, o Six já não tem muita vida, Odeva rouba aí, entra aí mata o camarada, agora o Odeva versus Doris, mano, quem que vai ganhar, mano, o Doris aí bem posicionado, mano e aqui voltamos na parte em que NVX Pão tava um bocado inspirado, NVX Pão quando tá inspirado é muito louco, vocês podem não ver no início do vídeo aqui tá queria espetar free build, mano, queria espetar free build no Six, mano, tava aí lhe buscar, mano só tava aí lhe buscar, ele tô ali, entrou na bola, epa, Six me fugiu mais, mano, não fugiu de vez e aí foram lhe buscar, ele não vai entrou, pá Six, eu também não queria morrer, seus lindos, que eu, chefe, não pode Six 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 Tem uma realistic, né? Muito chato, Doris Ui, odeva, eu tava apertando o rabo, você morrer, Ui Você morrerá, turma, gente, você tá perdi que fujo que esteve, Doris, um amor Vou espalhar um mambo, já Se espalhar um mambo Se espalhar um mambo de espada Se espalhar um mambo de espada Tá tipo, já não existe mais coisa no game O Six falou que tá aí no seu PC Ah, ok Tá tipo, já não existe mais coisa, com a instrução Um mambo de espada, fion, fion, fion daqui, fion dali Você tá na box, fion Mangor do Pela Certo 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 Certo